Porque tem algumas pessoas que não conhecem a escola, né? A LCV de 2001, né? De agosto de 2001. E ela vem desenvolvendo um trabalho com audiovisual em várias áreas e ela vai se atualizando e mudando no processo. Eles vão fazer 20 anos no ano que vem. É uma escola criada dentro da prefeitura de Santo André, né? E desenvolve um trabalho bem atuante, principalmente na região do Grande ABC. A gente vai fazer os 20 anos e a sede fica na Chakra Pignatari, né? E esse ano a gente ia ter a escolha da turma 10. Mas, infelizmente, pelo Covid, houve uma parada. E fiquem atentos que o ano que vem a gente avisa em todos os meios de comunicação sobre isso. Principalmente o Cataca Livre, né? Você quer complementar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Acho que a Carla podia apresentar o César, né? Acho que já é 19h35. Carla, o que você acha? Sim, sim. Vamos lá. Sobre o silêncio dos microfones. Ah, sim. É legal deixar fechados os microfones, né? Mutados. E se quiser fazer alguma pergunta, faz no chat, que aí a gente vai passando, o pessoal vai vendo, a Carla, o César. Tá bom? Tudo bem? Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa, Greg? Não, é isso. Obrigado. Faltou. Você não pode esquecer de dizer que você foi um dos primeiros alunos da escola. Falou, moço? Ah, tá. Não esquece, viu? Turma 1. Gente, vamos pra lá. Esquece que você já foi aluno da escola. Mário, vamos montar o microfone. Vamos pra live. Bom, então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Estou vendo que a Gal está aí. Enfim, a Thalita, que ainda não tinha vindo na aula. Tem algumas pessoas de fora, né? Que não são alunos. Então, sejam muito bem-vindos. O tema que a gente vai conversar hoje aqui, ele é um tema que a gente já tocou em sala de aula. A gente já falou de documentário e animação. Mas a ideia é hoje aprofundar um pouco mais. Falar dessa fronteira entre duas linguagens que são tão distantes, né? A princípio, né? Uma disciplina cuja realidade é a nossa matéria-prima, que é o documentário, né? E a animação que é esse território que permite tudo, né? E aí é isso que a gente vai aqui perguntar para o César e ouvir dele, qual a experiência dele nessa fronteira entre essas duas linguagens, né? Eu, na verdade, acho até legal a gente, em algum momento, né? Quem quiser falar, depois a gente pode sentir como acontece a dinâmica, mas não deixar muito formal e se, enfim, alguém quiser perguntar, que a gente não se utilize só do chat, tá? Mas vamos sentir como isso vai se dando. Mas eu acho bem interessante se puder, enfim, todo mundo puder participar também, tá? Eu queria agradecer, então, ao César, a presença dele aqui. Eu vou pedir para ele se apresentar. Eu sei bastante da carreira dele, mas eu acho mais interessante que ele mesmo faça. Eu acho que a minha pergunta, na verdade, é uma pergunta... A primeira pergunta é uma pergunta de apresentação, assim, para a gente entender como que ele iniciou, né? no cinema e em que momento ele decidiu que a animação era a linguagem dele, dentro desse mar de possibilidades que é o cinema, né? Então, César, obrigada. Bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre muito legal falar e pensar sobre animação, sobre documentário. Então, é um prazer estar compartilhando um pouquinho da experiência de animação, falar um pouco do meu trabalho. Eu sou formado em cinema, na verdade, não em animação. Eu fiz cinema na ECA, me formei em 2002. Na faculdade, eu entrei muito pensando em trabalhar com cinema, live action. Não tinha uma coisa tão forte. até porque trabalhar com animação era uma coisa muito mais distante até comparada a uma realidade de pouco tempo atrás, porque agora já está uma realidade distante também, né? Cada vez mais. Mas eu comecei na faculdade fazendo algumas disciplinas de animação e fui me aproximando. Eu sempre gostei muito de desenho, de quadrinhos. E no terceiro ano, eu resolvi fazer um primeiro exercício, que era isso que a gente ganhava um pouquinho de película. Nessa época, era em 99, 98. A gente ganhava uns rolinhos, alguns metros de película e tinha o tempo de fazer um exercício de filmagem, que era uma coisa de dois, três minutos. Eu tinha muito... Por essa questão dos quadrinhos, do desenho, eu falei, pô, vou fazer um exercício em animação. Eu tinha, de certa maneira, uma influência das obras do Calhamburguer, né? O Calhamburguer lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele começou fazendo uns curtas, fez Frank Stay Punk, Garota das Telas. E eu falei, pô, vamos tentar. Juntei uma turminha, era uma turma pequena na faculdade. E esse foi o meu primeiro contato com animação. Fiz lá... Acabou virando um curto, assim, ficou uns quatro, cinco minutos. A gente conseguiu um pouquinho mais de película e foi produzindo. E... De lá pra cá, eu comecei... Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em publicidade, que era onde tinha espaço pra animação. A gente construía cenários, fazia boneca, comecei a animar, comecei como assistente, né? Teve todo um período aí de transição. Me formei e... E comecei a tentar desenvolver alguns projetos. Nesse meio do caminho, eu e a Carla, pra quem não sabe, nós somos casados, né? Não sei se as pessoas sabem. Eu acho que, de certa forma, o trabalho dela também influencia o meu. Eu acho que vice-versa. E... Eu pensei em formatar um projeto pra... Sobre um documentário, sobre quadrinhos. Sobre, na verdade, mais específico, sobre o quadrinho paulista dos anos 70, que era essa galera que veio da revista Balão, que era uma... Uma espécie de fanzine, de onde surgiu a Laerte, a Laerte, o Angeli depois, tem todo esse universo aí do Chico Caruso, do Luiz G. Eu formatei um projeto de documentário, e era super complicado, né? Achar espaço pra produzir. Nessa história, abriu um edital de documentário, de curtas, da Petrobras. Tô falando bastante, podem me interromper, tô só tentando relembrar as coisas aqui. Mas aí, tava com a Carla já, a Carla deu até a ideia. Pô, manda um projeto, faz um documentário sobre animação. Eu já tinha, né? Tinha essa ideia do documentário sobre o quadrinho. A gente focou, a Carla me ajudou a desenvolver, inclusive, esse primeiro projeto. que virou o Curta do C. Rebordosa. Então, a gente focou num fato, pra quem não conhece a história do Angeli, o Curta, é um Curta que investiga, numa estrutura documental, a morte de uma personagem. O Angeli criou a Rebordosa, que era uma personagem super famosa nos anos 80, 90. Ele se encheu e foi matando ela nas tirinhas, na Folha de São Paulo. Ele publicava diariamente. e fez ali, ele se autodesenha, nos quadrinhos aparece, para a Rebordosa, acaba matando, depois virou uma história e ele nunca mais voltou a desenhar. Então, esse foi o mote que a gente pensou para o Curta, que era assim, como é que, o que leva um autor a matar uma personagem? Quais os motivos? E a gente pegou essa estrutura investigativa e foi atrás com uma câmera de vídeo, uma mini-DV, e comecei a entrevistar as pessoas, a Laerte, o Toninho Mendes, que era o editor da Chiclete com Banana, a ex-mulher do Angeli, a secretária, um psicanalista para fazer um retrato do que leva um autor. Tem toda uma estrutura de humor sendo um documentário e a gente tinha uma proposta que era brincar um pouco com a linguagem. De certa forma, o documentário pressupõe uma verdade e a gente estava partindo de uma história criada numa ficção, apesar de ser um crime de um autor matando a sua personagem, mas dentro de um universo de um autor. Então, a gente jogava muito com manipulações. Nosso compromisso com a verdade era quase zero, porque a gente manipulava falas, remontava as coisas, a gente coloca depoimento de personagens na história e no final o filme virou um mix inicialmente era uma ideia de misturar live com animação, acabou virando um curta inteiro de animação e stop motion. Esse curta foi importante para a minha formação e para a minha carreira porque depois disso eu acabei me afastando de publicidade, que era uma coisa que estava ali me ajudando a formar e conhecer um pouco mais de animação, mas do curta se desdobrou numa série e eu estou terminando agora um longa com o Angelique também, que é o que chama Bob Kuske. depois de 4, 5 anos, para vocês verem como a animação demora, isso tem quase 20 anos, eu fiz um curto, uma série, estou fechando um longa, fiz alguns curtos a mais, na verdade, mas é um processo muito lento, né? E eu acho que de apresentação é um pouco isso, assim, do que eu ando fazendo, nesse momento eu estou terminando o longa, como eu falei, começando uma segunda temporada da série, já estou em pré-produção de um outro longa, que é uma adaptação de um livro infantil, Infanto e Juvenil, e tem vários outros projetinhos, né, em caminhos diferentes, em etapas diferentes, alguns em desenvolvimento, alguns em pré, e a gente segue nessa batalha aí para tentar seguir no universo da animação, né? Você ia falar, cara, pode. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, a maioria dos alunos de DOC aqui, eles conhecem o dossiê, porque eu exibi eles no primeiro semestre da escola, né, num movimento de abrir os olhares e as sensibilidades para o que pode ser o documentário, né? Eu queria te perguntar, assim, nessa intersecção entre as duas linguagens, o que que é desafiador, o que é vantagem, o que que te movimenta para realizar essa conjunção de linguagens, assim, porque isso que você falou, né, o dossiê, na verdade, ele já tinha essa, esse pouco caso com a realidade, né, em si, né, mas eu gostaria que você desenvolvesse isso para dizer para a gente como que isso aconteceu nos outros trabalhos também, como que você trabalha com o real e com a animação, desde fatos, quer dizer, então você foi lá na pesquisa, no movimento da pesquisa, entrevistou as pessoas reais de uma história, né, e depois manipulou, mas você teve esse movimento de um documentarista, né, até como a estética acontece, né, em termos de movimentação de bonecos, em termos de cenário, né, em termos de, enfim, da linguagem em si, da construção da imagem, né. Eu vou tentar responder dentro do que eu guardei aqui, estou pensando nesse momento, é, eu acho que, assim, partir de um universo real que você lida ali com material de captação, de entrevistas, na verdade, é uma experiência, porque, de certa maneira, ele é o oposto da animação, que a animação pressupõe uma coisa muito premeditada e planejada, premeditada não, mas planejada, né, o que eu quero dizer com isso? Para ter uma ideia, assim, como é lento o processo de animação, a gente produz, em média, um animador, uns quatro, três, quatro segundos por dia, né, isso dá, dependendo do filme, claro, e da técnica, da qualidade, da animação que você está entregando, do estilo, né, às vezes, chega um minuto por mês, né, no longa, a gente tinha uma média de uns 50 segundos por animador por mês, então, você planeja muito bem, a pré é muito elaborada, para que você não cometa refações, né, porque, sei lá, você perde facilmente um trabalho de uma semana se você jogar um plano fora, né, e o documentário, de certa maneira, é isso, né, você vai com uma câmera e tem essa, essa, essa possibilidade de captar materiais, então, você parte de uma situação em que você tem uma ideia pré-formatada, né, planejada, de animação, e lida com material vasto, na hora da edição, voltando no caso do dossiê, que eu acho que é o que mais dialoga nesse universo, apesar que o filme agora, o longa, também tem isso, é, o, o, a ideia inicial do projeto, ela se modificou muito a partir do documentário, né, eu tinha, assim, imaginava, por exemplo, simples, mas eu imaginava que a Laerte ia falar assim, ah, o Angelique foi um canalha, matou a rebordosa, sabe, eu fui com umas coisas, com muitas coisas na cabeça, assim, pensando nas respostas que poderiam ser engraçadas e funcionaria para animação dentro de uma escaleta pré-determinada, e na entrevista, a Laerte vira e fala assim, ah, eu sou um personagem, mas eu também jogo fora meus personagens, as coisas mudam, sabe, assim, era um depoimento completamente xoxo dentro de uma perspectiva inicial, em que você lida, então, eu acho que esse desafio de pegar esse registro real e lidar com isso em animação, a grande coisa que talvez diferencie é que na animação você consegue depois manipular isso e talvez trazer até o humor que era a proposta do Curta dentro de depoimentos que são sinceros, reais, né, mas que você conduz de certa maneira a diretriz e o documentário de certa forma, mesmo o real gravado com pessoas, ele não foge muito disso, né, porque essa discussão do que é o real, do que se captou e do que se montou, de como isso se transformou como filme, é uma coisa que está na mão do diretor, do montador, da equipe envolvida, né, então, a gente pode, assim, a gente vai ter um recorte, quem está dirigindo esse filme, vai criar um recorte sobre uma realidade. Em termos de animação, também, que eu acho que o que possibilita é você recriar situações em que não é mais possível você ter esse material, né, quando você pensa em Balsa com Bachir, que talvez tenha sido grande filme que tem essa estrutura, que usa, né, assim, que ele se vale de material, de memória para se construir essas imagens, né, imagens reais, mas que são impossíveis de captar, porque são lembranças, são imagens da guerra, eu penso que a animação permite isso, né, o limite está na criação, claro que também na parte de execução financeira do projeto, né, então você tem que ter muito um pé no chão, a animação pode tudo, mas pode tudo até onde você consegue produzir, né, mas sempre pode-se criar muitas coisas simbólicas, né, com a animação para representar esse real, eu acho que de certa maneira isso me interessa nos projetos, eu acho que esse primeiro curto acabou criando esse trajeto no meu trabalho, eu continuei o trabalho com o Angeli, né, não é à toa que ele virou um longa, né, que foi uma ideia que partiu do Angeli, assim, depois que ele viu o curto, a gente conversando um dia, ele, ele estava, né, ele falou, pô, eu acho que tem um universo muito rico no Bob Cuspe, que no final é um personagem que é quase um alter ego do Angeli, talvez o primeiro alter ego dele, né, que é um personagem da periferia, o Angeli vem da Casa Verde, e, então a gente começou a entrar num processo que eu busquei no longa, diferente do, do curto, que não foi só um registro de entrevistas, mas foi uma tentativa de vivência com ele que ampliava um pouco mais essa coisa de fazer uma pauta e ir lá entrevistar a pessoa, né, teve as últimas entrevistas, eu deixei o equipamento com ele, acabou não refletindo em muito material, mas eu deixei ali uma coisa para ele gravar ele mesmo, mas eu também fui sozinho para gravar com ele, né, ele estava numa onda de estar evitando de equipe, evitando ali, assim, né, e respondendo muitas vezes as mesmas coisas, porque chega uma hora em que o cara acaba dando uma, já tem a toda as respostas formuladas, né, 40 anos de profissão, 50 anos de profissão, então, a gente queria sair desse lugar comum do universo do Angeli, e a gente aprofundou muito mais nele como um personagem do filme, e também um personagem nesse momento atual dele, né, com 60 anos, com crise com a obra, a crise de um artista, e trazendo, de certa maneira, um pouco do passado dele, mas mantendo esse presente, né, e também, claro, dialogando muito com a linguagem, era um outro desafio que a gente tinha, que eu tive nesses projetos, é que eu estou partindo da obra de um, de um artista, né, de um autor, e como lidar com esse material sem, de certa forma, perder o rumo desse material, né, como ser fiel a isso, de alguma maneira, né, não sei se eu respondi muito as questões, cara. Tá sem som. Na verdade, eu queria saber se tá todo mundo, acho que você respondeu, claro, mas eu queria saber se tá todo mundo, enfim, se alguém tem alguma pergunta, eu tenho outras perguntas pra fazer pro César, mas eu acho que se alguém quiser já intervir, eu queria que ele mostrasse, eu pedi pra ele trazer um boneco, na verdade, pra vocês verem um pouco como que é essa história da animação, né, mas eu queria saber se de repente alguém tem alguma pergunta pra gente já começar algo mais dinâmico, assim. Pode fazer pelo microfone? Sim, sim. Sempre está o chat, pessoal, o microfone liberado pra pergunta. Parabéns pelo trabalho, César, muito bom, seu Cuta, realmente, assim, bem legal, já tinha assistido outra vez, revi hoje pra essa live, né, muito legal, trabalho realmente, muito bem feito, não sabia que era o primeiro que você tava fazendo nesse molde que você falou. Qual a maior dificuldade que você tem hoje, que você tem, não, desculpa, que você vê hoje pra animação, pro mercado, pra área de animação? Ah, eu vou aproveitar, vou pegar carona na sua pergunta, grande, e pra, e eu acho que explicando um pouco, né, César, que a sua, o tipo de animação que você faz é o stop motion, né, que é uma animação que precisa de um espaço físico, precisa, na verdade, de uma situação de filmagem, né, com uma equipe, com um fotógrafo, com um diretor de arte, né, enfim, iluminador. Até complementando um pouquinho antes de responder essa pergunta, eu tava pensando aqui também enquanto a gente falava, de certa forma, pensando mais também nessa associação com o documentário, tem essa questão do stop motion, que é lidar com a situação real, no stop motion, você, é quase um live, né, feito frame a frame, mas você tem um set, você tem um fotógrafo, eu trabalho no, nesse momento, no longa, tô com o Alziro Barbosa, que é aí de Santo André, inclusive, né, nasceu aí, eu acho que tem uma história, eu também sou de Santo André, nasci em Santo André, morei pouco tempo, mas nasci aí, e é uma situação que você tem que ter um espaço, câmera, luz, você pensa uma fotografia, porque você tá vendo, eu tento ao máximo evitar uma pós-produção sobre a imagem filmada, então, assim, meu objetivo em stop motion é tentar manter o real, tá captando ali, claro que depois entra num processo de pós, correção de cor, fotoscopia, que muitas vezes você tem que apagar umas varetas, umas traquitanas que a gente usa pra segurar o boneco, mas a ideia é já sair com a imagem quase pronta sempre que possível. Além disso, só ligando a hora que a gente tava pensando, nesse trabalho, nos trabalhos que eu faço com a animação que lida um pouco com o documentário, a gente busca algumas coisas que são fiéis ou pelo menos uma representação dessa realidade, né, a gente não usa só a voz do personagem, das entrevistas, mas a gente construiu os personagens no ambiente que eles vivem, claro que fazia muitas vezes uma releitura, um reposicionamento, mas tá ali uma situação meio real, eu animava o boneco usando um vídeo de referência da própria entrevista, então, ainda mais no curto eu animei sozinho, então, pra não deixar todos os personagens com o mesmo acting, que é difícil, né, você pensar em ações diferentes, eu falei, pô, a gente tá fazendo um documentário, um documentário em animação, eu vou pegar essas referências visuais dos entrevistados e trazer isso pra imagem, né, então, acaba muitas vezes ficando até caricato, quem conhece, né, eu lembro que eu encontrei a filha do Toninho Mendes, que era o editor, ela falou, nossa, é mais meu pai do que meu pai, sabe, assim, porque ele falava de um jeito, é expansivo, mexia, era engraçado, então, eu acho que, além disso, a gente usou muito uma intenção de fazer esses errinhos que são incorporados ao documentário, a gente trouxe isso pro filme também, que é assim, uma câmera que mexe, né, isso teoricamente não é necessário na animação, que você tá numa situação sob controle, é um boom que entra em quadro, é um desfoque, então, a gente aproximou um pouco desse visual da linguagem pro filme. Agora, respondendo a pergunta das dificuldades de se produzir animação aqui, eu acho que, assim, tem várias questões, né, nem pensando no momento atual, né, que eu acho que já daria pra gente falar muita coisa, mas pensando no momento que a gente teve nos últimos dez anos, tem uma questão de formação, de equipe, de mão de obra, é muito específico a animação em stop motion, é muito específico a animação, não é fácil achar animadores no Brasil, muitas vezes a pessoa tem uma vocação, tem um interesse, mas ela acaba indo por um outro caminho, por uma questão de se manter, e stop motion eu acho que ainda é um pedacinho dentro da animação, pra ter uma ideia, assim, no mundo deve ter, sei lá, uns 50 animadores profissionais, na Europa eles ficam indo de filme em filme, assim, sabe? Ficam migrando, cada produção eles são deslocados, são contratados, são freelancers, mas eles vão se deslocando pelos projetos, né? César, desculpa te interromper, mas assim, todo mundo sabe o que que é a animação stop motion aqui? Tá, porque era legal, não sei se você quer dar uma pequena definição, tá, tá, eu vou, não, não, claro, lógico, eu vou falando para as que tu, né? Mas tem pessoas de fora, que tem o Antônio, Antônio é aluno? É aluno, não. Eu tô vendo que tem umas pessoas aqui, então, não sei, de repente, se quiser, Antônio também pode fazer pergunta, tá? Mas assim, pra poder ficar mais claro, porque às vezes a gente tá falando de uma coisa que parece que todo mundo sabe, mas, tá? Com certeza. Tá, explicando assim, o stop motion que a gente fala, o popular é a animação de massinha, né? Aquela animação com objeto real. E como é que funciona a produção de uma animação? Você, no caso do stop motion, você tem ali um personagem, um boneco, pode ser um objeto, pode ser, sei lá, uma bolinha de massinha, né? Hoje em dia, sei lá, você pode explorar essa linguagem e usar o material que vier à cabeça. Mas basicamente, você cria um movimento que é o princípio do cinema de deslocamento desse objeto, desse personagem. Quando a gente trabalha pra cinema, que o frame rate, Que a quantidade de fotogramas, né? Por segundo equivale a 24 fotogramas por segundo. Em animação, a gente divide isso pela metade, a gente anima 12. Você pode até animar 24 também, mas é muito mais complexo porque você precisa ter um material, um boneco, por exemplo, com muito mais precisão. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você vai levantar a mão de um personagem. Esse movimento leva um segundo. Então, você faz um boneco que ele, você tira uma foto, a gente usa uma câmera fotográfica, a gente usa 5D, é uma câmera fotográfica ligada no computador, então ela já vai direto capturando a imagem, jogando pro computador. Você tira uma foto, movimenta o braço um pouquinho, tira outra foto, e assim por diante. Então, você vai criando toda essa movimentação que você imaginou durante o processo pra dar vida pra esse elemento. Se for um objeto de massinha, você pode ir amassando ela, solta, e depois você dá play, você vai assistindo enquanto você produz. essa é a técnica. Eu trouxe aqui, eu acho que até estou fazendo com a minha mão, mas é mais fácil até mostrar. Eu estou com um boneco aqui do filme, pra quem conhece a revista Esclete com Bananas, o universo do Angeli, esse é o Bob Cuspe, é um personagem punk, deixa eu até ajeitar ele aqui, ele está desmontado, só pra ter uma ideia de como ele é complexo, ele é um boneco em que internamente ele tem um esqueleto de metal com esferas que permitem a gente movimentar quadro a quadro, sabe? Ele é super delicado, assim, os dedos são de arame, então às vezes acaba quebrando, então tem uma reposição o tempo todo, mas você consegue fazer gestos, né? É um boneco inteiro articulado. A cabeça dele, ela é, ela tem um crânio e permite a gente ir colocando e montando. A gente está usando impressora 3D, então a gente imprime os vários lip syncs, os lip syncs são as boquinhas do boneco, então deixa eu só terminar de montar que é mais fácil de mostrar. Licença, César, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, esse esqueleto, você compra em loja especializada, alguma coisa assim? Como é que é? A gente produz. Como é que você adquire? A gente produz. Aqui não tem loja especializada, tem algumas pessoas que eu conheço, na verdade uma, que hoje em dia está produzindo esqueleto, fazendo as articulações, mas assim, pela dificuldade de encontrar quem faça e pela necessidade de conhecimento até da animação, porque você tem que ter uma coisa precisa, não adianta só mandar, por exemplo, para um torneiro mecânico, alguém que mexe com material, com metal, mas se ele não entender a precisão que tem que ter, vai ter um trabalho de desenvolvimento para isso. E a gente acabou fazendo, a cola começou como oficina, em que a gente fazia cenários, maquetes, e bonecos, e a gente acabou pegando, desenvolvendo um pouco com essa tecnologia, que não é nada sofisticada, para ser bem sincero, é uma coisa simples, a gente compra esfera de metal, de rolamento, sabe, aquelas bolinhas de ferro, compra sem têmpera, fura, faz rosca, solda, sabe, é uma coisa que dá para, assim, não exige uma grande tecnologia em torno disso, e claro, você pode fazer bonecos simples, de arame, por exemplo, a gente usa esse aqui, que ele dura muito mais, era um long, então o boneco tem que ter uma resistência, mas eu comecei animando bonecos inteiros de arame, assim, você faz um esqueletinho do boneco, pensando todo em arame articulado, e você vai movimentando. Hoje a gente está com o boneco, que ele é, só mostrando aí para vocês, a gente está usando, trouxe também a tecnologia de impressão 3D, então a gente, além da parte física, de modelagem, a gente faz umas coisas no 3D, no computador, aí a gente faz a impressão dessas boquinhas, elas são, tem várias, eu não estou com, tem mais uma aqui fechada, mas a gente cria um lip sync, que a gente chama, que é o sincronismo labial, em várias posições, fazendo os fonemas, que é o que permite o boneco falar, então conforme você vai animando, você vai trocando a boca do personagem, né, e vai dando vida para ele. A gente, o esqueleto, de certa forma, esses bonecos são um pouquinho mais complexos, que foram as melhores estruturas que a gente conseguiu produzir, assim, a gente usa super imã, aqui em cima, que é o que faz a boca manter um registro durante a animação, né, a gente usa a coisa da esfera, né, que são os ball joints, que a gente chama, que são essas articulações, então a gente tem ali uma situação, que tem um set montado, iluminado por um fotógrafo, e aí vem um animador, com a câmera ligada, criando essa movimentação, é assim que se produz a animação, por isso que ele é um processo tão lento, e a gente tenta ao máximo reduzir, reduzir a produção desnecessária, né, então é tão maluco para ter ideia, que muitas vezes a gente faz um plano, e o plano tem três segundos e dois frames, sabe, assim, não se faz quatro segundos, porque quatro segundos duraria quase um dia a mais de trabalho, então o processo em si de produção é parecido com uma situação live, mas tem algumas etapas em que elas estão casadas, e elas andam juntas durante a produção inteira, por exemplo, a pré-produção, ela acompanha a produção quase o tempo todo do filme, quase até o final da produção, porque você tem que ir editando o material, fechando esses tempos certinho dos planos, definindo o enquadramento exato que você quer, e você não faz tudo isso antes, senão gastaria muito tempo de pré-produção, então a gente toca com as equipes paralelas, e a pós-produção também começa um tempo depois de produzir algumas coisas, não precisa esperar terminar a filmagem para fazer a pós-produção, mas nessa brincadeira toda a gente tem aí o Bob Cuspe, a gente está há quase cinco anos produzindo, está terminando agora, mas foram quatro, cinco anos de produção, desde que a gente começou. César? Oi? Não, não, porque afinal eu pensei que isso tinha acabado, não, pode continuar, desculpa. Não, não, eu ia só voltar ao assunto, não sei se eu respondi a questão da dificuldade de produção de animação no Brasil, que era um pouquinho essa questão da mão de obra, uma questão de prazos, muitas vezes você trabalha um cine, que é o fundo setorial, que é o grande fomentador da produção audiovisual, ela lida muitas vezes com prazos específicos e próximos ao de live action, então não se tem um conhecimento da dificuldade que é produzir uma animação, então você trabalha às vezes com três anos, mas você pega a Pixar, a Leica, que são produtoras, os grandes estúdios, eles produzem em cinco anos, não é que a gente está lento, o processo é outro, então acho que essas são algumas questões que muitas vezes a gente brigava, hoje nem tem muito diálogo, mas a gente lutava muito ali com o fundo setorial para se rever essas questões e tirar desse comparativo com o live action. Desculpa, pode falar. Obrigado. André, André, deixa eu só fazer uma pergunta antes, porque o Mário tinha colocado aqui o bate-papo, na sequência você já faz, que o Mário perguntou, César, se tem algum programa específico que você usa para animação, seja na filmagem ou mesmo na edição? Tá, para edição é um programa normal de vídeo, a gente usa de edição, a gente usa o Premiere, usava o Final Cut antes, hoje a gente está trabalhando com Premiere, mas é qualquer programa normal de edição, porque você já vai trabalhar com movies, com vídeos editando esse material filmado. Para animação, a gente usa um software, tem vários, na verdade, hoje em dia, o melhor que a gente considera, e provavelmente é o melhor mesmo, é o mais profissional, ele chama Dragon, Dragon Frame, é um programa que permite você já ligar a câmera no computador, você liga ela através do USB, aí ele é um programa simples, mas ele abre a imagem da câmera na tela, e nesse programa você captura, permite dar play, então você vai, conforme você vai animando, você vai assistindo o que você está fazendo, então você tem esse tempo real de produção, eu falo isso porque quando eu comecei, eu estava falando do Curtinha que eu fiz na faculdade, a gente ganhava um rolinho de película, montava numa câmera 35, fechava o visor da câmera, porque não tinha um vídeo assist, não tinha nada, saia animando às cegas, depois de uma semana você mandava para o laboratório para revelar esse material e você assistir, então era uma decepção imensa, porque eu lembro a primeira vez que eu revelei um pedaço de, sei lá, duas semanas de trabalho, durou uns 10 segundos, sabe, então eu sentei para assistir, passou muito rápido, eu falei, nossa, cara, para que fazer isso? É muito insano, mas a animação tem uma coisa que talvez me cativa muito, eu acho que cativa a todos que trabalham nessa área, que é essa realização, criar animação, que é o ânimo vem de dar vida, você ver algo acontecendo ali, inanimado, e transformar isso no movimento, contar uma história através disso, eu acho que é isso que acaba movimentando, eu tenho um amigo que fala, com quem eu comecei a trabalhar, que é o Fernando Costa, que fala que a gente tem pouca memória, a gente esquece, aí só fica o filme, daí quando a gente começa de novo, a gente lembra e fala, puta, de novo, a gente começou isso, mas aí não dá mais tempo e a vida segue, né? César, me diga uma coisa, qual que é a técnica que você utiliza para manter o boneco na posição de pé, para fazer o registro? Tá, o boneco aqui é o seguinte, um boneco desse, ele não para sozinho em pé, a ponto de você movimentar ele e ele não cair, então muitas vezes a gente usa no pé dele aqui, deixa eu ver se esse tem, eu acho que não vai dar para ver, mas a gente faz um furo e tem uma porquinha no pé, que permite você furar o cenário e parafusar o pé dele, além disso, a gente usa uma haste de metal que segura o boneco, tem até aqui, eu vou mostrar para vocês, é que está desmontado, mas assim, essa aqui é uma pecinha que eu falei para vocês, que é um ball joint, é uma esfera de metal soldada em uma haste, a gente faz um sanduíche, deixa eu mostrar para vocês aqui, dá para ver esse sanduichinho aqui, a gente faz um sanduíche que encaixa essa esferinha dentro, aperta esse parafuso, deixa eu até ver se tem alguma coisa aqui, deixa eu montar para mostrar, a gente faz assim, está meio difícil, porque é pequenininho, deixa eu apertar aqui, olha só, essa é uma pecinha de ball joint que tem dentro do boneco também, só que em uma escala menor, isso permite, a gente apertar esse parafuso e deixar com uma certa pressão, então, para o boneco aqui, a gente prende uma haste nas costas dele, por exemplo, e faz uma haste que segura, faz um terceiro pé de apoio para o boneco, depois, na pós-produção, a gente apaga essa haste, entendeu? mas é assim que se, ou você tem que prender o boneco de algum jeito, ele não vai parar ali sozinho, você não dá para ficar tentando equilibrar, na verdade, o grande truque da animação é você ter uma precisão de conseguir parar o objeto da forma que você quer, se você tentar parar uma coisa e ficar mexendo, você vai gastar mais tempo tentando equilibrar ela, do que animando, entendeu? Então, a gente tem um boneco que ele mexe super bem, como eu estava mostrando, assim, eu ergo o braço, ele para, sabe? Se ele estiver mole aqui, o braço cai, aí vira um problema para animar, mas a gente tem que ter um boneco todo calibradinho, nas articulações, para manter ele estável, e também não pode ser duro o suficiente para você não conseguir mexer, sabe? Então, você tem que achar um ponto de equilíbrio para fazer isso. Certo, só para encerrar a minha pergunta, você chega a conseguir fazer isso tudo sozinho? Ou você conta com mais alguém sempre te ajudando nesses procedimentos? Câmera, luz, cenário, ajeitar as posições do boneco e tal? Tá, não, é uma equipe. Na verdade, no longa, por exemplo, eu dirigi, eu não animo, não conseguia animar, mas assim, basicamente, um set é formado, tem um fotógrafo que faz um pré-light, pensa a luz do set, então a gente tira alguns dias para fazer todo o planejamento de iluminação do set que você vai estar produzindo, depois fica um assistente de câmera ou de fotografia que vai repetir através de uma, a gente faz uma plantinha deixa as luzes montadas, mas fica uma ordem como se fosse uma planta, um planejamento da luz que tem que ser acesa, então acende o fresnel número dois, apaga o outro, liga o rebate, põe o rebatedor, monta isso, então a gente tem um assistente de fotografia que está permanente no set, a gente tem um assistente de animação que é o que ajuda a preparar o boneco, prender esses cabinhos, trocar uma mão se a mão está suja, limpar o boneco, a gente tem um animador que é a pessoa que vai animar e muitas vezes tem um assistente geral que dá um help assim, tudo que está acontecendo no set, muitas vezes a hora que começa a animar mesmo, o plano, tipo, está tudo pronto, vamos rodar esse plano, vai durar três dias, é um plano de, sei lá, cinco segundos, aí basicamente é um animador sozinho no set, ele não precisa ter uma equipe, é claro que a gente ficava com quatro, cinco sets, quatro, cinco estúdios de produção e essa equipe fica transitando entre um e outro, muitas vezes um está animando, o outro está em preparação, o outro está terminando uma animação, então a gente monta um procedimento ali de dinâmica de produção, até porque o orçamento não era um grande orçamento pelo tempo, a gente ficou três anos em produção, o filme tem cinco do desenvolvimento até a finalização, quatro, cinco anos, mas três anos a gente ficou em estúdio, então é, e mantendo uma equipe de aproximadamente vinte pessoas. Certo, agora, só digo uma coisa, você está nos passando aqui, nos trazendo, já vou encerrar, sobre um procedimento seu, atual, colocado em prática, via uma equipe toda de produção, certo? Agora, você pode, daria para você dizer como que foi no começo, no auge, no seu princípio, como você começou isso, lá atrás, porque nós estamos nesse lá atrás. Tá, deixa eu falar, claro. nesse sentido, não contamos com os equipamentos, com boneco, nem nada, mas, influenciado por professora, pela cara, por tudo mais, vamos iniciar o processo. Tá, vou contar, eu contei um pouquinho de quando eu estava na faculdade, eu acho que explica bem isso que você perguntou, vou falar de maneira sucinta. Eu decidi, dentro da ECA, que era uma escola que tem muito foco em produção live action, tinha um professor que é o Marcelo Tarsta, Marcelo Passara, que era professor de animação, mas mais teórico do que prático, eu resolvi fazer um curta de animação. Na faculdade, eu não tinha, não tinha estrutura nenhuma, não era uma faculdade de animação. Eu juntei com um amigo meu que tinha interesse em trabalhar com animação, um estudante, um colega de classe, e a gente começou a correr atrás das coisas. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de um animador que eu sabia que estava acontecendo um filme de animação que era o filme do Fernando Koster, nesse que eu acabei de citar, fui lá, ele estava fazendo um curta, bati na porta dele e falei que eu queria trabalhar com ele de graça, aceitava ser um estagiário, eu queria ter esse contato com a animação. Foi ali que eu entrei. Equipamento e luz, a luz, a ECA oferecia, tinha algumas coisas de luz, mas não tinha uma câmera de cinema para fazer animação. A gente saiu correndo atrás e pediu uma emprestada numa produtora na cara de pau. O cara, eu acho que foi com a nossa cara, viu que a gente estava começando, tinha uma câmera encostada lá, ele deixou a câmera com a gente por seis meses. Mas foi muito... E nessa época, Mário, eu fazia o boneco, o cenário, eu encontrei uma outra pessoa que acabou virando sócio na Coala, a gente começou a trabalhar juntos, mas eu encontrei essa pessoa e a gente ficou, era um grupo de, sei lá, duas, três pessoas trabalhando, fazendo o que dava da forma que dava, né? Eu acho que foi essa a experiência. Hoje, inclusive, de certa maneira, é muito mais viável produzir animação, porque hoje, com o celular, tem aplicativo para fazer stop motion, sabe? Você pode fazer o stop motion aí na mesa da sua casa com objetos, sei lá, brincando com canetas, por exemplo, com apps, fazendo coisas, assim, o limite está na pessoa que está produzindo, né? Mas dá para ter uma criação e tem coisas incríveis feitas em animação de maneira simples, que a pessoa trabalha em casa, principalmente nesse momento de pandemia, eu só vejo coisas legais acontecendo de animação, assim, quer dizer, de maneira geral, Tem muita gente produzindo coisas dentro de casa. Não sei se eu respondi um pouco, mas, assim, até hoje, viu, Mário, a nossa situação é uma situação meio caseira, sabe? Por mais que a gente teve uma estrutura financeira para montar uma equipe, sustentar uma equipe, né? De 20, 30 pessoas, é uma situação ainda que a gente está anos luz de distância de uma produção dos grandes estúdios, sabe? Assim, o nosso orçamento é, sei lá, 100 vezes menor do que um orçamento qualquer de produção fora do Brasil, né? Ainda é difícil, bem difícil. Vamos passar para... Tem várias perguntas aqui. O André ia perguntar, né? É, eu queria passar para você, André, e depois tem algumas, tem o Gijo, o Antônio... Bem simples. É, igual o Mário falou, né? A gente é uma realidade ainda bem menor, né? Uma pergunta... Para trabalhar com animação, necessariamente, você tem que ser um bom desenhista, e assim, um boneco mais simples igual esse que você nos mostrou é um boneco bem elaborado. Se eu, por exemplo, quiser fazer um boneco bem simples de massinha, eu pensava que eu tinha que, por exemplo, para fazer 12 frames, eu teria que fazer 12 bonecos para cada movimentinho. Eu tenho que realmente fazer isso num boneco bem menos elaborado que esse que você nos mostrou? Eu tenho que, por exemplo, para fazer um segundo, eu tenho que fazer 12 bonequinhos dando tchau, assim, a mãozinha aqui, outra mãozinha aqui, outra mãozinha aqui, ou não? Você pode até tentar, mas vai ser bem mais difícil pelo seguinte, é muito complicado você manter um registro de modelagem para que não pareça que vai pular de um boneco para o outro. Dificilmente você vai conseguir reproduzir um boneco exato. O único tipo de animação que eu vi dessa maneira é quando eles fazem uma animação no 3D, imprimem, fazem a impressão 3D dessas peças, aí anima por substituição que a gente chama. Você vai tirar um e põe o outro, tirar um e põe o outro. Na mão, na modelagem na mão, é mais difícil. Se você quer fazer uma animação de massinha simples, a sugestão é fazer mesmo com esqueleto de arame, enrolar, às vezes a gente enrolava uma fita crepe para engrossar um pouquinho o arame, faz esse revestimento de massinha e vai animando dentro das possibilidades que o boneco permite. Aí é uma forma que é pensar que linguagem, qual é o estilo de animação que você está empregando. Certamente um boneco com menos precisão, a animação vai ter que ter outra linguagem, você não vai conseguir fazer uma animação lisinha, né? Mas isso não significa que é melhor ou pior, é uma forma que você vai encarar para produzir e criar a sua animação. A outra pergunta que você tinha feito era... Eu esqueci? Para você trabalhar com animação, nesse momento você é um bom desenhista. Não, não, isso é uma... Eu tenho só que elas... Eu posso responder essa, hein? É? Eu posso responder essa. É, Carla pode... Eu sei das habilidades dele de desenhista. Na verdade, você, assim, pensar na cadeia total de produção de animação, não necessariamente exige você ter habilidades de desenho, né? Porque você pode ser um produtor de animação, você pode ser um montador, você pode ser um assistente de set, você pode ser um cenógrafo, né? Então, assim, mesmo animador hoje em dia, sendo bem sincero, poucos têm a habilidade de desenhar bem. Principalmente as animações que a gente vê feitas no computador em 2D, sabe? animações do tipo... Exemplo conhecido, Peixonauta, sei lá, Irmão de Jorel, sabe? Não sei, essas animações feitas em 2D que ela produzir no computador. Que não é nem um pouco desmerecendo, mas a pessoa não precisa ter, porque a animação é feita com keyframes, né? O que significa keyframes? Numa timeline do programa de animação, você marca a posição inicial e a posição final. o computador preenche essa animação. Óbvio que se você tem uma habilidade e uma visão de animação, você não faz o movimento reto, contínuo, você vai fazer ele com estilo, ele acelera, ele dá uma mexidinha na mão, você cria uma... Você cria um estilo de animação diferente se você tem uma experiência ou pelo menos tem um olhar para isso, né? Mas, assim, realmente não precisa, eu me considero, eu acho que é um desenho bem mal, assim, profissionalmente, eu não me aventuraria nunca a fazer uma animação 2D, né? Mas, assim, é isso, eu acho que tem muito espaço para quem quer trabalhar com animação e muitas vezes a pessoa se barra porque ela fala ah, mas eu não tenho habilidade para isso, né? E não exige isso, né? A gente tem... A estrutura de produção de uma animação, ela... Basta pensar na produção de uma produção audiovisual, ela parte de um roteirista e vai até um finalizador, montador, né? Tem toda uma cadeia de profissões dentro dessa estrutura, né? É claro que se você quer ser uma pessoa que faz concept, faz os desenhos de cenário, isso vai exigir uma pessoa que tem storyboard, sabe? Você vai exigir uma pessoa que desenha, mas isso é muito pontual e um pedaço da produção toda, né? Bom, é... Também, Carla? Pode responder aí. Não, acho que você já falou. A próxima pergunta aqui, eu estou seguindo aqui, seria do Gigi. Quer fazer, Gigi? Pode ser. Eu li no... Boa noite, né, Sérgio? Eu li aqui nos seus créditos lá, eu estava lendo os créditos lá e li lá. Rotoscopia, que é uma colega, né? Como é que é? O Juliano, né, que fez. Fluídos e contra... Fluídos e contra-trek, que é o Danilo, e a Lipsini, Luciana fez. O que que seria essas partes, assim, que, para mim, é novidade. Não fiz questão nem de procurar para deixar para perguntar para você. Tá, deixa eu explicar. A rotoscopia, que a gente chama, e, de certa forma, não é a palavra muito correta, é essa condição que eu falei de apagar uma traquitana ou apagar coisas indesejáveis na imagem. Isso a pessoa faz no computador pós-filmagem, que ela vai fazendo uma máscara, como se fosse uma máscara no Photoshop, não sei se vocês têm muita proximidade com esse processo, mas você vai apagando, você cria uma máscara que você recorta e retira isso da imagem. Inicialmente, o termo rotoscopia, ele vem de uma... de um processo de animação que muita gente nem considera como animação, que é você filmar um live action e desenhar em cima dessa imagem. Por exemplo, a Disney faz muito isso, você pega lá A Bela e a Fera, que é um clássico daquela dança, você vai procurar na internet, você vai ver a filmagem de um casal dançando e depois eles foram lá, os animadores foram desenhando em cima da imagem filmada. Esse processo de rotoscopia hoje tem vários, tem inclusive softwares que usam isso, que você pega uma imagem real e transforma isso em uma imagem gráfica. Muita gente não considera porque fala que isso não é animado. Eu acho que é sempre discutível, porque há uma transformação da imagem e discutir o que é animação hoje, porque efeitos especiais, se você pensar que qualquer produção americana tem animação de efeitos especiais de qualquer X-Men, é uma estrutura inteira de produção. Então, assim, é discutível, inclusive, porque muitas vezes há uma interferência, não só copia o desenho, mas muitas vezes você valoriza uma parte ou outra da animação, então existe um processo de criação sobre uma imagem de base. A questão dos fluidos, você viu nos créditos do dossiê Rebordosa, né? É positivo, eu vi lá no... Estava lendo os créditos, que é normal, depois que se aprende cinema, uma coisa que eu nunca valorizei ver os créditos e, ultimamente, se estou dizendo para cá, é só lendo créditos, que eu acho interessante. Exatamente. A questão dos fluidos é que na animação algumas coisas são muito complicadas de fazer e no caso do dossiê Rebordosa, os fluidos foram as fumacinhas do cigarro que a gente fez na pós-produção. o boneco segurava um cigarro e não dá para você animar uma fumaça no quadro a quadro. Então, a gente coloca no computador, cria... São fluidos, são todos fluidos em 3D, são os líquidos, gases, as coisas que você cria que ela tem uma forma que reproduza uma certa realidade. Nesse caso específico, foram fluidos de fumaça. E o lip sync é aquilo que eu te falei, como é que funciona para a gente criar o diálogo entre a fala de um personagem? No caso do dossiê, a gente tinha e sempre faz em animação, a gente grava as vozes antes. Isso se você quer fazer uma animação mais precisa. Por quê? Você grava o áudio, pega o boneco ou mesmo uma sequência de boquinhas, não precisa ser necessariamente a do boneco, mas você pega isso e já vai escolhendo quais são as bocas para fazer a fala, para formar as palavras. Então, a gente tem um jogo de boquinhas, por exemplo, no caso aqui do Longa, os bonecos têm cerca de 50 bocas, cada um. Então, a gente tem uma boca A, O, B, P, é porque a gente fazia isso e depois fazia eles também sorrindo contando, bravo contando. Então, tem várias sequencinhas. e esse trabalho de lip sync é um trabalho de pré, antes da filmagem a pessoa pega e faz uma ficha escrita para falar assim, boca A, dois frames, boca O, três frames, boca fechada, boca fechada, boca aberta para A, boca aberta para E, para M, né? e o animador a hora que pega, ele não tem que criar isso na hora. Ele já tem uma sequência pré-determinada e definida para a animação, né? Então, chama lip sync que em inglês é o sincronismo labial, né? Lip de lábios, né? Então, a gente faz o lip sync sempre que possível, né? Para evitar dublagem, porque fica muito mais rico você gravar o áudio e reproduzir, a pessoa falar assim, oi, né? Se você faz o oi, depois o cara tem que falar dentro, então você ajusta esses tempos na boca, é isso. Coisa de maluco, né, gente? Vamos combinar. Parabéns, parabéns. Realmente, assim, para quem faz documentário não há menor sentido nisso, mas vamos continuar aqui a nossa live. O Antônio tem uma pergunta, ele está sem câmera aqui, Antônio, não sei se ele está presente, quer fazer, Antônio? Oi, desculpa. Imagina. Não, é porque eu acho que acabei compreendendo que você trabalha com a referência de 12 quadros por segundo, é isso? Você fotografa 12 quadros e os outros 12 são gerados no computador, é isso? Não, a gente duplica. Cada frame viram dois. Ah, entendi. Isso para cinema, para a TV são 15, porque a TV funciona com 30 frames, então a gente anima 15. Você também falou que anima por que frame, né? Então, aí nesse caso não segue essa referência, coloca o início da trajetória, o final, e ele percorre também o computador, né? Isso, eu falei isso, mas quando não é animação stop motion, quando é animação 2D, que é o desenho. Porque no stop motion a gente trabalha que o raciocínio é assim, que é seguir em frente. Você não consegue fazer um keyframe porque você tem que ir preenchendo essas imagens intermediárias. O keyframe seria, só para explicar para quem não tem muita intimidade com a animação, são os frames chaves, as posições chaves. Então, numa animação 2D feita inteira no computador, você coloca os frames chaves e seria isso, a minha mão está embaixo e vai pôr na cabeça. Então, embaixo e na cabeça são os keyframes. Do meio do caminho a gente chama de intervalos, né? Tanto é que na animação tradicional 2D, que era feita no papel, o animador não anima inteiro. O animador animava em keyframes e ele tinha um assistente que chamava intervalador. que era a pessoa que vinha lá atrás desenhando os desenhos do meio para ele, para ele não perder tempo. Porque o animador, um cara que desenha super bem, ele custa caro e ele não vai gastar energia, ele faz a animação dos pontos chaves. Aí vem uma equipe por trás se intervalando esse processo, né? Mas no stop motion isso não é possível, porque você não consegue completar, intervalar esse meio do tempo porque é fotografia. então eu só dei o exemplo no 2D para falar que não precisa ser animador, assim, um desenhista, né? Com uma habilidade para fazer animação feita no computador que segue keyframes. Não estou falando que eu acho que quando a pessoa tem o talento, tem uma expertise ali no desenho, isso ajuda em muita pessoa, né? Mas uma pessoa que tem um olhar também para animação ou até para o gestual que estuda movimentos, é uma coisa que é uma técnica, você aprende isso também, né? A gente aprende até a desenhar, né? A gente pode, sabe, você pegar ali e começar a estudar, você aprende a desenhar. Todo mundo é capaz de desenhar alguma coisa. As pessoas têm na cabeça que não sabem desenhar nada, mas a gente pode não virar um grande desenhista, mas conseguir desenhar assim como a gente consegue escrever, consegue fazer várias coisas de coordenação motora, desenhar é uma coisa possível sim. Agora eu queria, César, te parabenizar porque o dossiê Rebordosa ficou muito legal o resultado, assim, tecnicamente ficou sensacional. Eu conheço o Angeli, conheço a Laerte e tal, e é como você falou, a gente olha esses personagens e fala assim, poxa, é exatamente o cara, é perfeito, né? Então até nos traz essa discussão aí da realidade, né? Quer dizer, claro, é uma história, a Rebordosa é uma personagem e tal, mas as falas, né? O comportamento dos bonecos é exatamente o Angeli, a Laerte, todos eles falando. Tá de parabéns, gostei muito. É sensacional. Que legal. Até me lembrou uma coisa que eu esqueci de comentar, no final do filme a gente coloca a imagem real do Angeli com a imagem de bonecos. Ficou muito bacana. E isso foi legal porque trouxe mais a questão do doc, né? Porque o filme virou uma coisa que se inicialmente eu pensava em ter imagem real e imagem animada, ia ser muito fácil para o espectador saber o que era verdade e o que não era verdade, o que era ficção. E quando a gente optou em fazer o filme inteiro animado, e no final você mostra aquilo, então a pessoa fala, putz, então tudo aquilo ali de certa forma é uma verdade que foi contada, né? Pois é, é uma verdade das pessoas falando é exatamente a verdade delas falando. Muito bom. Que legal, valeu. Ó, vamos seguir aqui. A próxima pergunta é da Érica. A Érica, você quer fazer diretamente? Está com a câmera desligada. Boa noite. Está ouvindo? Boa noite, sim. Então, César, como é que você vê o futuro do audiovisual pós-pandemia e com um governo que não ajuda em nada, que não apoia a cultura, que odeia a cultura, né? É, resposta bem difícil de formular, assim. Eu realmente, assim, não sei dar uma resposta, né? Eu acho que ninguém tem muito essa resposta, a gente está quase numa guerra mesmo da cultura com esse governo. Eu acho que pós-pandemia, eu acho que muita coisa vai ser repensada, a forma de trabalhar, né? E isso implica muito na forma que a gente produz o audiovisual ou talvez até o conteúdo dessas discussões e que os filmes vão trazer. Eu acho que é uma questão que a gente vai, na verdade, conseguir ter com um certo distanciamento quando as coisas acontecerem. Eu penso, assim, é bem, assim, eu vivo num dilema real, eu acho que todo mundo, assim, para onde vamos e como vai ser, né? Produzir audiovisual é caro, não tem jeito, a gente não consegue levantar um dinheiro para fazer um filme se a gente não tiver uma certa estrutura que não está só dentro de uma produtora, mas, assim, como viabilizar essas produções. Neste momento, eu acho que foi criado nesses últimos 15 anos um certo dinamismo de produção audiovisual que tende a continuar de alguma maneira, né? Eu não acho que vai acabar como acabou, como já tivemos períodos em que o cinema e o audiovisual de maneira geral quase parou a produção total, né? Mas eu acho que vai ser para a animação está bem difícil, sabe? Eu tenho, assim, a grande, de certa forma, se eu posso falar que há uma vantagem em relação à produção live action é que o processo, pelo processo ser mais demorado, a gente tem mais tempo de se restabelecer dentro dessa realidade. O que eu quero dizer? Eu fiquei fazendo um filme, eu estou terminando agora, um filme começando um outro que eu já tenho 70% do orçamento levantado para produzir. Isso, de certa maneira, garante para a gente uma sobrevida de uns três anos de trabalho, sabe? como a gente consegue manter uma equipe. Então, assim, obviamente, se eu não conseguir pensar em algo e conseguir viabilizar novos projetos para daqui dois, três anos, a gente fecha as portas lá na frente, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito diferente de produtoras live, né? Que, desde esse governo, vem, a gente vê, principalmente as pequenas, elas vêm fechando uma atrás da outra porque, como é que se continua se tudo está parado, né? Se o fomento que a gente tinha e a gente ficou estruturado num fomento específico, que era o fundo setorial, que é o fundo setorial, né? Pelo menos o grosso da produção de visual está estruturada nele, é muito frágil, né? Isso é interrompido e a vontade é essa que você vê, né? Desse governo, né? E, então, é muito complicado a gente se reorganizar, até porque o mercado está cheio de profissionais atualmente, né? Então, assim, como é que a gente lida com essa mão de obra toda, né? Com as pessoas, como é que a gente acha caminhos para seguir em frente, assim? Eu também me faço essa pergunta constantemente. É, porque, assim, o audiovisual, no geral, ele é totalmente dependente ainda do governo, assim, se acabar o apoio ou acaba o cinema? É, na verdade, assim, tem outros caminhos. Hoje em dia, a gente tem essas plataformas como Netflix, Amazon, que estão fomentando, principalmente as grandes produtoras, né? Estão fomentando produções. Mas eu não acho que acabe. Eu acho que, assim, a gente vai ter que encontrar outros caminhos, né? Ou talvez se reformular como governo também, ou, sei lá, esperar, talvez, passar esse caos todo, não sei, tendo uma esperança em alguma coisa, talvez que isso se reformule e ache um novo caminho de trabalho. Mas, na paralela, eu penso muitas vezes para a animação, falando um pouco do meu caso, esse projeto que eu estou começando agora, que a gente tem 70%, 60% do orçamento, o caminho que a gente está buscando agora é uma coprodução fora do Brasil também, sabe? É levantar o dinheiro que nunca foi fácil para a animação, que é um orçamento alto, achar parceiros fora em que a gente consiga produzir, né? Seja na América Latina, que há um diálogo mais fácil, inclusive de câmbio, mas seja, sei lá, Europa, a gente vem conversando, mas é um complicador, né? Até por uma falta de experiência mesmo, né? A Koala, que é a minha produtora, é uma produtora pequena, né? Assim, a gente não tem, a gente está aprendendo, né? Tem lá 10, 15 anos que a coisa está acontecendo dessa maneira, então a gente está, cada projeto, eu estou fazendo o primeiro longa, né? Sabe assim, eu não tenho uma experiência de falar, já tenho cinco longas, isso, né? A animação, isso não existe, né? Então, é um processo de aprendizado constante, né? Que você tem. Então, eu estou agora também aproximando dessas conversas, principalmente porque eu estou terminando o primeiro longa e a animação é tão complexa, assim, que você, o fato de você nunca ter produzido é muito difícil abrir portas, né? Principalmente fora, né? Então, eu acho que tendo esse longa, eu começo a abrir um diálogo fora para mostrar que eu sou capaz de produzir uma longa-metragem ou uma série ou fazer outros projetos, né? Então, a gente vai conquistando isso. Assim, espero. Parabéns, hein? Obrigada. Obrigado. Obrigada, Érica. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é da Gal. Na verdade, a Gal, ela queria que você falasse, ela teve que sair. A Gal, para quem não sabe, ela é professora da Escola de Produção e ela queria saber como que foi a carreira do dossiê nos festivais e se teve algum festival que foi o seu preferido, assim, o que você mais gostou de participar. Gente, eu estou fingindo que eu não estou vendo que vocês estão fazendo só pergunta de animação e não estão fazendo de doc, tá? Mas eu estou fingindo que eu não estou vendo. Estou vendo. até porque eu entendo que vocês, né? É um respiro, é um respiro para o doc, pô. Não, é porque, na verdade, eles não têm uma disciplina de animação. Não existe um professor de animação na escola. Então, eu acho que também é um grande, é uma desculpa aqui e então eu vou olhar para o lado, assim, eu só não vou assobiar porque eu não sei. Mas a Gal, ela queria saber como... Está com ciúmes, está com ciúmes a professora. Como que foi a questão dos festivais, assim, qual você mais gostou, enfim, de participar? É, eu, assim, eu sou agradecido que eu acho que o dossiê teve uma carreira muito boa e num período muito bom, né? Que foi um período que estava acontecendo muita coisa no Brasil em termos de festivais, então, a gente acabou rodando bastante com ele. ganhou vários prêmios, a gente... E foi mais incrível, né? Porque, assim, e eu era tão... Sendo bem sincero, assim, eu desconhecia completamente o que poderia ser o filme. Juro para vocês, assim, a ponto de que eu escrevi... O filme estreou no É Tudo Verdade, isso foi uma... Acho que foi uma coisa muito importante também, assim, ele estreou num festival de documentário, específico de documentário, inclusive a Gal trabalhava nessa época, eu lembro que eu terminei o filme, para vocês terem ideia de como foi, eu entreguei a cópia, eu acho que no dia que foi... No dia da exibição, assim, a gente não conseguia aprontar a cópia, eu entreguei em cima da hora para o festival, e isso ajudou muito, porque era, assim, trazer essa discussão de um projeto, de um filme que é uma animação, na época era muito menos discutido essa questão de animação e documentário, hoje eu acho que é uma coisa que a gente vê, o tempo todo, cada vez mais interessante, como a animação aprofunda no documentário, mas, assim, naquele momento foi um destaque dentro do festival por ser um filme de animação, e aí eu não tinha a menor ideia do que poderia ser a carreira, e eu acho que a gente nunca vai ter muito, a gente faz o filme tentando fazer o melhor possível, mas a gente não sabe se ele vai dar certo, se as pessoas vão gostar ou não, eu lembro, eu falo isso porque eu mandei para o Animamundi, que é o grande festival de animação no Brasil, um dos maiores do mundo, e eu imaginava que a única coisa que passava na minha cabeça era, olha, o filme deve funcionar aqui em São Paulo, porque as pessoas conhecem o Angeli, tem o humor paulista, mas no Rio é Pasquim, é outra pegada do tipo de humor, e o filme ganhou o prêmio no Animamundi, e eu nem fui para lá porque eu já não passava pela minha cabeça que o filme teria essa carreira, e aí foi desdobrando, foi programado, rodou por quase todos os festivais do Brasil, foi para fora também, que foi bem interessante, passou, ganhou alguns prêmios fora do Brasil, ele circulou bastante mesmo, e foi muito interessante ter esse contato e experiência de público, de públicos diferentes, porque fora do Brasil é outro tipo de humor, ainda mais que era um filme que falava muito, então tinha legenda e era muita legenda, mas mesmo assim, foi muito gratificante e eu acho que ajuda muito a gente pensar o que está fazendo, e como isso de certa forma se desdobra ali na hora que está na tela. Eu não tenho um festival específico, ela perguntou isso, um que eu gostei bastante, assim? Sim, sim. Ah, teve festivais bem legais, assim, sabe, tipo, Gramado foi um festival legal, que foi a minha primeira vez em Gramado, eu lembro que chegou um ônibus de excursão para assistir a sessão com adolescentes que não conheciam nada de Angeli, nada de Rebordosa, então eu achava que o filme não funcionaria, eu lembro que funcionou super bem com isso, então foi agradável ver aí como o filme dialogava, mesmo com uma nova geração, né? A gente está falando de uma obra do Angeli de 80, a Rebordosa morreu em 87, né? Assim, tem, sei lá quantos anos, 30, 40 anos, é isso? Por aí, né? Quase 40, né? 33. 33, é. Eu casei em 87 por isso. Que bom que você lembra a data, hein? Mas, assim, teve festivais internacionais, eu acho que o grande barato dos festivais, que eu sempre recomendo, e eu acho que vale, mesmo quando você não tem filme, é participar, e é essa troca que tem, que é o respirar o cinema, né? Eu lembro que você, o legal não é só o público ali, que é legal você mostrar o filme, mas é legal você conhecer as pessoas que têm a ver com você, que estão afim de fazer coisas, né? Então, acabei fazendo bastante, muitos amigos que continuam até hoje, assim, pessoas de cinema, então, eu acho que é sempre muito interessante, assim, essa, e eu estava falando e pensando aqui, vale, mesmo sem filmes, né? Mas, esse convívio é muito legal. Eu lembro que eu e a Carla já fomos para o Festival de Tiradentes, sem filme, e foi uma das coisas muito bacanas de ficar lá vendo coisas, né? Ficar ainda assistir debates, sabe? Então, você tira um tempo para respirar e pensar um pouco, você volta sempre muito cheio de vontade de fazer coisas, né? Eu acho que é isso que vale muito a pena. Legal, bom, tem algumas outras perguntas, na verdade, de pessoas que já perguntaram, então, assim, eu posso continuar aqui, tem a questão do tempo, na verdade, a gente, o André quer que vá até 11h30 da noite, a live, mas eu acho que não será possível, mas, eu não sei se quem está com a câmera fechadinha aí, se não quer, assim, o Francisco quer fazer uma pergunta, só para a gente, fazer uma maior democracia aí nas perguntas, tá? Então, quem está com a câmera fechada, repensa aí, né, e quem não perguntou ainda, se tem alguma pergunta para a gente começar a fechar, né? Acho que até é uma hora e meia, isso, Cris, e grande, o tempo, né, da live? Isso mesmo, tá, então vamos lá, Fran, pode perguntar. Boa noite, César. Boa noite. Tudo bem, me chamo Francisco, parabéns pelo trabalho, né, da doce rebordosa, eu conheci esse seu trabalho em 2014, quando eu fiz um curso de operador de câmera, e ele me foi apresentado como um arco na animação. E realmente, depois que você assiste, você vê o quanto que ele representa os filmes de animações brasileiros. Obrigado. E, assim, a minha pergunta, a Carla foi reclamar, falou, ah, ninguém vai perguntar de documentário, eu vou, a minha pergunta é mais ou menos sobre isso. E assim, você transitou na animação, nas formas de realizar um filme, animação, documentário, ficção, e você citou no começo, né, a questão do documentário, quando você, o próprio diretor também, por mais que você, ou foi a Carla, não lembro agora, que o diretor, por mais que faça um documentário, um filme documental, ele consegue manipular, ele consegue conduzir, acho que seria essa palavra, né, e a gente sabe que a ficção, ela também, ela transita ali nessa fronteira entre a verdade e a ficção, e a fábula, né, e a pergunta é, você, quando realizou o filme, depois de pronto, ou durante a produção, ou na pré-produção, você viu aquilo e falou assim, nossa, isso é verdade? Você fala dentro da história, dentro da história do filme, da doce robordosa. Sim, na verdade, assim, teve, a gente, como trabalhou, na verdade, a montagem do filme, ele foi feito uma montagem, muito próxima a um documentário, a gente tinha, as imagens de vídeo, e editando esse material, daí eu ia trocando, essa, essa, essa imagem real, por animação. Algumas coisas, sim, são reais, na forma que a pessoa fala, no contexto que ela fala, algumas coisas são manipuladas, por exemplo, tem ali um momento, dá um exemplo bem, bem claro, que assim, tava batendo um papo com a Paulinha, que é uma das entrevistadas, e ela fala, filho da puta, ela fala uma coisa assim, a gente tira de contexto, ela tá falando de outra pessoa, e põe isso como se ela estivesse falando do próprio Angelique, né, então isso era nitidamente uma coisa manipulada, mas tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, que foi o seguinte, no filme tem o Thales Absaber, que é um, que é um psicanalista, né, eu fiz quase uma sessão com ele, e ele foi muito sério na forma de analisar o que é um autor, o que leva um autor a matar seu personagem, ele, ele falou de uma maneira, é, muito verdadeira ali, e tentando entender, né, o que que leva um criador, porque de certa maneira, é uma, é uma cria sua ali, era uma personagem famosa, e, e, e por que que ele mata, né, quais são esses motivos, alguma coisa tem ali, para ser analisada, né, ele fez isso, e foi bem legal, assim, foi até uma forma de tentar entender, né, o que que leva a isso, e, e quando se transformou em animação, de certa forma, as pessoas achavam que a gente tinha escrito essas, essas falas, sabe, porque ele faz uma análise, né, psicanalítica ali do próprio Egeri, e trazia um humor, assim, tinha, tinha esses pontos em que, da forma que ele colocava, talvez, sim, da forma que a gente construiu também, né, na forma que a gente escolheu como montar isso, na forma que a gente escolheu como representar isso, e na própria narrativa do filme, isso se mostrava, de certa forma, com um certo humor, né, parecia que tinha uma construção para ser engraçada, que tem, que tem também, mas ao mesmo tempo é uma verdade, né, você pega isso, porque, assim, eu lembro que a gente ficava refletindo um pouco sobre o filme, até que ponto é isso, tudo bem, a gente está falando de uma ficção, né, mas o filme está sendo feito em animação, mas ele tem essa estrutura documental, e, de certa maneira, é a história de um autor matando mesmo o seu personagem, não matou fisicamente, não é um crime, mas ela movimentou, né, muita gente em torno, movimentou um público do Angeli, eu sei que a Folha de São Paulo choveu cartas, as pessoas reclamando, sabe, ele não queria mais falar sobre isso, sabe, tem toda uma história construída em torno disso, que se transformou em verdade, né, então, eu acho que esse jogo entre tá ali, é animação, é uma invenção, e tá aqui, é uma realidade, é uma coisa que fica, o filme, ele flerta o tempo todo, né, não sei se eu respondi muito bem isso, a sua questão, mas, foi muito nessa toada que a gente conduziu o filme, sabe, ele foi sempre com esse pensamento, assim, até para discutir, né, trazer esse ponto de discussão. Mas ninguém quis te matar não, né, eu espero. Que eu saiba não. Tá respondido, obrigado, sabe. Valeu. Obrigado, Carla. Obrigada, Francisco, eu acho que a gente podia tentar uma última pergunta, não sei se alguém tem, mas, alguém que não tem, né, alguém que não tem. A neta mandou uma pelo chat, porque ela está sem microfone, ela mandou, boa noite, César, você tem algum make-off de algum trabalho que possa mostrar? Tenho, sim, é, se eu não me engano, assim, eu acho que eles estão disponíveis no YouTube, se eu não me engano, a gente tem uma página no Vimeo também, que é Coala Filmes, eu posso depois passar para a Carla também os links, a gente tem um make-off, é bem legal de ver, né, modéstia à parte, mas é legal que mostra o processo da animação, né, tem ali a gente falando um pouco da construção do filme, mas também tem o processo de feitura do filme, que compara as imagens, mostra toda a construção de direção de arte, que era olhar para esse real e transformar isso em boneco, né, transformar a pessoa ali num personagem, ainda com um exercício de tentar imaginar como o Angeli desenharia esse personagem, né, porque, voltando a falar, a gente estava lidando muito com o universo do Angeli, então a gente tentava manter esse diálogo próximo à obra dele. Tem um outro documentário de um curta, que não tem a ver com documentário, não sei se a Carla vai permitir, mas assim, eu fiz um curta chamado Tempestade, que é um curta de um maruxo em alto mar, foi o curta que eu fiz. Quem manda aqui hoje é você, César. Eu estou super, eu não estou fazendo mais do que eu estou permitindo, é você me retirar, né, galera? Eu estou brincando, mas é que, não, eu estou falando permitir, porque não tem nada a ver com documentário, é um curta que eu fiz, só para vocês terem ideia, eu estava tão de bode, quando eu terminei o curta, bode no bom sentido e no mau sentido, cansado de fazer, de animar, aí eu falei assim, o próximo curta que eu fizer, vai ter um personagem, não vai ter diálogo nenhum, sabe? E foi o que aconteceu, eu fiz um curta chamado Tempestade, que é a história de uma ruja em alto mar, e aí eu me coloquei uns desafios para animação, eu falei, eu vou fazer um filme que tenha água, que tenha coisas difíceis de animar em stop motion, e isso vai ser o desafio de como criar e transpor essa imagem de uma tempestade para animação em stop motion. Aí eu acabei fazendo esse, ganhei um edital da cultura inglesa e fiz esse curtinha, tem uns 10 minutos, e eu gosto muito dele pessoalmente, foi até um distanciamento desse universo, até da obra do Angelido, curta que eu estava fazendo, que era uma estrutura documental com muito falatório, porque é um depoimento, atrás de depoimento, foi uma coisa mais plástica, mais visual, então eu fiz esse curta, e ele tem o making of também, que eu acho muito legal de ver, que mostra um pouco os caminhos que a gente trabalhou para chegar nesse tipo, na animação que se transformou o filme, que são os tubos, que representam água, ele está mais próximo de artes plásticas, então tem algumas coisinhas assim, só resumindo e contando um pouco do que a gente tem, mas se não encontrar eu posso mandar os links que eu tenho aqui, mas eles estão acho que no YouTube sim, curtinhos, tem uns 10 minutinhos, não dá para ter making of muito grande de um curta metragem, mas é legal que vê os bastidores, e o Stop Em Motion tem essa mágica, que é sempre mostrar o mundo real, que você vê bonequinho, vê cenário, vê todo o processo de realização por trás disso, que é sempre muito agradável de ver. Coloquei os links dos canais da Koala Filmes no chat, e o Diálos colocou o link do making of... Ah, legal. ... do César Cordosa no chat também. Tá, obrigado. Gente, então, enfim, são 9 horas, queria agradecer o César. Ninguém quer ir embora da live, Cris. Vamos fazer o print. Oi? Eu estava esperando ela acabar de falar, pô, deixa ela acabar. Não, é que na verdade a gente sempre tem medo de esquecer a foto, né? Não, eu não deixo. E, bom, queria agradecer a presença do César. O universo de animação realmente é... É uma delícia, mas ao mesmo tempo é muito árduo para quem trabalha todos os dias, ou para quem acompanha o processo, né? Eu acho que os dois mundos são muito diferentes mesmo. Eu vou contar aqui uma coisa pessoal, mas já está, né? Já está meio... Aqui no clima da live, assim. Mas quando eu fui uma vez participar, assisti um dia de animação do César, e realmente isso de você ficar um dia inteiro acompanhando os planos e os movimentos nascerem é muito devagar, assim. A gente fala nesse lugar da... Enfim, de achar um universo muito interessante, mas é muito trabalhoso. Quatro segundos por dia é isso, César, né? Quatro segundos por dia é muito tempo, assim, para quem, na verdade, dessa perspectiva que a gente está falando aqui, né? Do documentário, em que a gente tem que estar alerta, porque a realidade pode acontecer a qualquer momento e ela não se repete. Então, a partir dessa perspectiva, a feitura da animação é muito maluca mesmo, né? Então, mas eu acho que a gente, enfim, eu acho que a conversa foi para outros caminhos, né? Eu acho que também, eu acho que fica aqui também uma... Não sei, um pedido, uma atmosfera aqui que os alunos estão dando para essa live no sentido da escola pensar se não é o momento de ter um professor de animação, uma disciplina de animação, né? Dentro do nosso... Dentro do programa, já que os alunos parecem que estão gostando bastante. Talvez não para essa turma, mas para outra que seja. No ano passado eu pensei isso, Carla. É. Enfim, porque realmente tem... Já tem quem chamar, já. Então, assim, mas eu queria agradecer a presença dos alunos, de quem não é aluno. A gente vai ter outras lives, não só da minha disciplina, mas de outras disciplinas. Então, quem puder acompanhar, né? Eu acho que isso é interessante, isso é legal, tá bom? Então, vamos fazer a foto, né? Ah, deixa eu só... Eu quero agradecer, César. Muito obrigada pela sua presença, viu? Não falei no começo. Agora eu agradeço a sua presença, a presença dos alunos, ex-alunos, das pessoas que estão vindo a primeira vez, como o Antônio. Eu vou estar mandando para vocês a programação. Muito obrigada, César, por... Tá, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar de animação. E vou deixar até um convite. Eu estava pensando aqui que a gente estava falando empolgado. Quando passar essa pandemia, a Carla monta um tour, a gente marca um dia na produtora. Quem tiver a fim de conhecer, é legal de ver os sets em filmagem. A gente está no meio da série, então dá para sentir. aí fica o convite aberto aí para quando voltar a uma normalidade que a gente possa se ver presencialmente. Legal. César, você viu que a Mari está aqui na live? A Mariana Tolesani, olha lá. Ah, é? Direto do sul. Floripa. Ah, que legal. Pessoal, para os que estão a primeira vez, vou explicar de forma rápida. No final de cada live, no final de cada aula, a gente gosta de fazer um registro com todo mundo sorrindo. A gente dá um print aqui, que é o pessoal chama de foto, para registrar o sorrisão, como todo mundo gostou, como foi agradável e tal. Quem pode entrar, estou vendo a Mayara, não sei se pode, a Neta, não sei se pode. Não, a Mayara já. Já? Então está bom. Vocês vão dar o melhor sorriso quando eu falar print, olhem para a câmera, caprichem, ensaiam um pouco, e aí eu confirmo e dou ok para vocês, depois a gente dá um jeitinho de enviar, tá bom? Vamos lá, gente. Um, dois, três, sorriso, print. Print, boa. Espera aí, deixa eu... Alguém quer refazer a foto? Avisa, que agora é o momento, hein? Alguém piscou, olhou para o lado? Não. Só um recado final. Henrique, tu é malandro, hein? Entrou dez minutos para acabar a aula, só para sair no print. Cara, eu dormi a aula, vaca. E agora? Não, falando sério. Queria muito participar mesmo. Perfeito. Desculpa, professora, desculpa isso. Dá mais uma, grande. Tá gravado, tá gravado. Vamos mais uma, pessoal. O Mário piscou, ele quer fazer mais uma. Põe o Bob Cusper de novo. Põe o Bob Cusper de novo. Pô, atenção. Um, dois, três, print. Mas ficou mais bonita mesmo. Valeu, Mário. Gente, vocês são maravilhosos. Ficou lindo. Brigadão. Valeu, obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Obrigado aí, César. Obrigado, Carla. Valeu mesmo. Valeu. Ele só tem aula, hein, gente? Tem dois dias. Não, marca mais uma. Marca mais uma com o César. Vou te perder a aula, então. E eu não. Tchau, gente. Tchau, até. Tchau, valeu. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado. Boa noite. 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 Obrigado.